Salve, salve galera! Salve, salve molecada! Voltamos! Estamos trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui no canal Cloud Game Oficial e mais um download de atualização. Dessa vez estamos trazendo aí pra vocês o modzão de motos para o tráfego do Jayce Cat, atualizado para ETS 2 1.44. E está trazendo uma nova moto, a motocicleta Ducati Monster. Pessoal, pra quem não conhece o mod, eu vou estar estacionando um caminhão aqui falando um pouquinho mais sobre o mod. Eu estou aqui no mapa da Bahia, estou com a minha escraniona aqui que também vai estar no descritivo pra vocês gratuitamente. Estou usando as motos passando aí, as motos passando aí. Eu estou também usando o mod de carros e ônibus brasileiros, todos funcionando perfeitamente aqui no mapa. Já testei em outros mapas brasileiros e está funcionando perfeitamente. Então você vai ter o download da atualização das motos. Olha, várias motos passando ali. O mod de tráfego também de carros e ônibus brasileiros. E também eu vou deixar essa Scania 113, 112 na verdade, né? Mas você pode também configurar ela na 113 também. Beleza, gente? É o mod, são mods pra ETS 2 1.44 aí, pra você poder curtir. O mapa da Bahia é pago. Beleza, gente? Então deixa eu, eu vou estacionar o caminhão aqui só pra falar um pouquinho sobre o mod. E mostrar também lá no gerente pra vocês, tá? Eu vou estar mostrando lá no gerente pra vocês. Olha a Scania, que a gente vai deixar essa Scania 112 pra vocês, beleza? Aqui a bichona aqui. Deixa eu falar aqui quantas motos vão passando aqui, pessoal. Vou falando pra vocês sobre o mod, tá? Pra vocês ficarem bem informados, tá? O mod de motos, pessoal, ele tem 89 megas. Ele traz 72 motocicletas para o tráfego. Funciona com outros pacotes de tráfego do JZCAT e também com outros packs, outros packs também de tráfego, tá? Você vai encontrar entre essas 72 motocicletas, Ducati. Você vai encontrar Yamaha, vai encontrar Suzuki, vai encontrar BMW, Honda, entre outras, tá? Entre outras. O mod agora traz aí essa Ducati Monster 695. Bem bacana. Vocês podem ver várias e várias motos passando pelo tráfego aí. Deixa seu jogo muito, muito, muito bacana. Muito, muito legal mesmo. É sensacional, né, gente? Muito, muito divertido. A ordem dos arquivos eu também vou estar mostrando pra vocês lá no gerente pra que vocês possam deixar tudo certinho, tá? Vou estar mostrando agora. Aí as motos vão passando. Eu acho legal, gente. Muitos dos amigos curtem e gostam dessas motocicletas no tráfego. Eu acho sensacional mesmo aí. Eu também tô utilizando aqui, pessoal, modzão, packzão de cargas Overray. Também vou deixar pra vocês no descritivo, tá, pessoal? É bem bacana esse pack de cargas gigantes pra vocês. Olha só, show de bola. O tráfego fica muito legal mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no gerente. Pra vocês saberem a ordem certinha do mod, né? Pra você não fazer errado. Pode usar com outros pacotes, como sempre. Eu aviso vocês aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. A ordem tá aqui, ó. Primeiro você vai colocar esse arquivo. Faz até um print, tá, pessoal? Depois você vai colocar a def. Acima da def. Você vai pôr esse jaz. Esse aqui significa o quê? Que ele dá compatibilidade com outros packs do jzcat ou de outros criadores de mods de tráfego. Então, vai funcionar junto perfeitamente. Então, ó, de novo, ó. Primeiro esse arquivo. Tá bom? Ele não tá escrito nada. É o que não tem nada escrito aqui. Aí depois você vai colocar o que tá aqui escrito def. E depois você vai colocar isso aqui que tá escrito ches. Facinho, prático, né? E, ó, pode ver. Eu tô usando vários mods de tráfego aqui, ó. Já mostrei, ó. Esse que eu vou deixar esse overray aqui também é bem bacana. Tô utilizando as graneleiras também aqui do Tonho. Vamos ver se tá ativado minhas graneleiras. Não, aqui eu não coloquei minhas graneleiras, não. Mas eu vou adicionar. Mas funciona junto também. Carros e ônibus brasileiros do jzcat aqui. Beleza, gente? Então, é isso aí. Tá aí a ordem pra vocês. Mais uma vez, ó. Só fazer um print e você vai colocar, ó. Esse que não tá escrito nada. Esse que tá escrito def. E acima da def, o jz. Beleza? Fiquem com Deus. Até nossa próxima live ou vídeo no canal Cláudio Game Oficial. Não esquece de deixar aquele likezão. Não esquece de se inscrever. Eu fui, meus queridos. E aí E aí Vamos lá.